E aí galera, bom dia! Emerson Brasa novamente na área com mais um cavaquinho vendido aqui, esse cavaquinho aqui em cedro, caixa de nove, beleza? Já tá elétrico, já deixei elétrico o cliente, beleza? Cavaquinho bonitão, beleza? Acabamento simples, verniz brilho, beleza? E esse cavaquinho aqui vai pro grande Fábio Santa Rosa, beleza? Fábio Santa Rosa lá de Americana, São Paulo, que comprou esse cavaquinho aqui. Eu tô meio sem tempo de gravar os instrumentos que eu tô vendendo, graças a Deus a gente tá vendendo bastante instrumento, bastante banjo. Os banjos, os colos, tem bastante saída. E agora eu tô com a remessa desses cavaquinho em cedro, caixa de nove aqui, ó. O som tá legal, o som tá lá na caixa ali, a caixa tá ali do outro lado ali. A caixa tá longe, mas o som sequinho, captação Brasa, som... Compre o seu cavaquinho também na promoção, beleza? Barato esse cavaquinho aqui na promoção. Você entra lá no site lá, emersonbrasamusic.com.br, adquira esse instrumento e até 12 vezes no cartão. Se for à vista, é mais barato, beleza, galera? Tem também os meus cursos, as minhas videoaulas aí também. Pessoal, tem bastante gente comprando também. Só você entrar lá no site das apostilas e você ver os vídeos demos. É emersonbrasamusic.com.br. Meu e-mail, emersonbrasamusic.com.br. O WhatsApp pra contato, tem muita gente também entrando nele. Em contato pelo WhatsApp é 11, né? São Paulo, 11, 9472-82488. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá uma curtir. Dá uma compartilhada aí pra rapaziada, beleza? Mais uma música aqui, ó. Aí, ó. Eu quero ver você mudar na razão. Aqui você vai fazer o seguinte nessa música do swinguinho aqui, ó. Sol com sétimo maior. Vai dar um sol diminuta, pode ser um sol diminuta, um mi diminuta, um si bemol diminuta ou um sol diminuta, beleza? Segunda casa vem com lá menor aqui, sequencinha e o réco sétimo aí, ó. Se você não conseguir fazer essa nota meia diminuta aqui, você faz a posição do réco sétimo, como se fosse um réco sétimo aqui, ó. Beleza aí, ó. Na segunda casa. Beleza? Valeu, valeu. Um abraço. Beleza aí, ó. 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 Beleza aí, ó.